I'll be fucked up if you can't be right, yeah. I do the same, because I told you that I never would. I told you I'd change, even when I know I never could. I know that I can't, but nobody else was good as yours. Olá, eu sou o Felipe Neto, zzzzz, seja bem-vindo. Infelizmente, isso aconteceu, se você não sabe. Eu quebrei meu dedo, vou deixar o link aí, vai dar tudo certo. Mas hoje, eu quero mostrar aqui pessoas que não estão com o dedo quebrado, não. Pronto, agora, atualização de elencos. Tá faltando... Olha aqui, meu querido, meu estúdio não é a casa da mãe Joana, não. Não é pra ficar pazeando esse bando de bagunça. Depois o pessoal mostra, mas os elencos é porque vocês ficam spamando. Pra construir o seu castelo, deixou um buraco. Tem que dormir no arcado, golpe de estado, que deu errado. Mas logo o dano foi tomado e a Hermione dormiu o reinado. Na missão, saiu dessa batalha com um disco na mão, azulejo kiwi. Back door cracked, we don't need a key. We getting for free, you're coming with me. It's time to kill the lights and shut the DJ down. Nem a pau, mano. Vamo lá, Scorpion, vamo lá. Aprende que o pai, Scorpion. Ai, mano, eu e Scorpion, a gente já foi pra vala. Já foi pra vala. Falei com os meus amigos, o humano Scorpion, o Montalvão e também o Raji e uma galera muito... De alguns vídeos muito, 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 tipo, muito famosos. Entra lá, o link tá aqui na descrição. Beleza. Mas então, bora reagir? Bora! Tô falando rápido também, acho que eu tomei muito café. Talvez. O que acontece? Meu Deus, matou outro. Beleza. A paralisia do sono é uma condição onde você está consciente, mas é incapaz de... Vocês já tiveram paralisia do sono? Eu já tive algumas vezes e é uma das piores sensações que eu já passei na minha vida. Atenção, esse jogo contém luzes... Oi, gente, antes de começar o vídeo, só queria dizer que hoje a gente tem um mod realista do Minecraft, que é simplesmente tentar transformar essa neve e esse ambiente no mais realista possível. Tanto é que nesse vídeo a gente vai tentar usar o canal pra descobrir. Clica no gostei que me ajuda demais. E é isso, bom vídeo. Todo dia no seu almoço, porque só é o Mamutinho de verdade aqui. Quem assiste toda vez que vai almoçar, coloca um vídeo no Mamut pro congelado pra assistir. Aí você fala o Mamutinho de verdade. Hoje eu vou fazer uma coisa igual, porém diferente. É igual, logo não é diferente, mas calma. Vocês gostavam muito quando eu postava o vídeo assistindo o TikTok...